Satoru Gojo foi vencido por Sukuna num campo de batalha lá em Shinjuku, mas antes disso ele havia afirmado que venceria essa luta. Será que ele mentiu? Ou será que realmente Satoru Gojo vai vencer Sukuna no final das contas? Quer saber mais a respeito disso? Vem comigo nesse vídeo que vai explodir a sua mente. Você já pensou em assistir seus animes, séries e filmes favoritos ou até mesmo aquele jogo do seu time do coração sem aqueles anúncios chatos e sites duvidosos aparecendo no canto da tela? Então você está num lugar certo, pois a UniTV é um aplicativo que você pode assistir tudo isso de forma segura sem qualquer preocupação. Sem falar que eles tem mais de 280 mil conteúdos diferentes que é muita coisa. E é claro que tem conteúdo exclusivo pra nós que somos nerds, né? Fala sério. Você vai poder encontrar Naruto, One Piece, Jojo e até mesmo nosso querido Jujutsu Kaisen, é lógico, né? O UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo. Não perca mais tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ah, e vale lembrar que o UniTV não é só pra celular, mas você também pode instalar na sua TV aí assistindo a telona grande os seus animes favoritos. E fora se divertir assistindo a vários conteúdos do UniTV, você também pode indicar o UniTV pro seu amigo e caso ele faça download ou até mesmo se torne um VIP da plataforma, você também vai receber um dinheiro como recompensa dessa recomendação. Então não perca mais tempo e já clica aqui no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e venha experimentar esse aplicativo incrível. Fala galera, beleza? Tô nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e hoje eu vim conversar com vocês a respeito da afirmação de Satoru Gojo em dizer que venceria Sukuna ao final de tudo. E realmente galera, ele não estava mentindo. Calma que eu vou explicar pra vocês, mas antes larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra dar aquela moral pros vídeos de Jujutsu aqui do canal, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber, Satoru Gojo estava falando a verdade ou estava mentindo a respeito da vitória contra Sukuna? Galera, desde o início do mangá e do anime de Jujutsu Kaisen, sempre que Satoru Gojo era questionado a respeito da batalha dele contra o Rei das Maldições, que seria inevitável, ele sempre afirmava sem pestamejar nenhuma vez que venceria. E mesmo estando diante de Sukuna, mostrando seu poder e suas habilidades como as 10 sombras, Satoru Gojo ainda assim afirmava que ele era o Rei e que Sukuna era o desafiante e que no final do dia ele levaria a vitória pra casa. Então o cara realmente estava confiante, estava com a certeza que Sukuna ia cair ao final da batalha. Mas chegou o capítulo 2, 3, 6 e vimos o Satoru Gojo caído, o que causou um alvoroço na fã do inteira, porque Satoru afirmava, Satoru tinha certeza, Satoru tinha vantagens, por que que Gegege Akutame fez isso com o Satoru Gojo? Mas galera, se você reler o mangá de Jutsukais e assim como eu faço várias e várias vezes no mesmo mês, você vai perceber alguns detalhes que o Satoru Gojo fez antes, preparativos que ele fez antes da batalha contra Sukuna, que sim galera, vão garantir a vitória dele no final de contas. Não precisa nem o cara ressuscitar, se é que ele está morto, ele vai vencer no final do dia o Rei das Maldições e Xamã mais forte de todos os tempos. Começando lá atrás, no final de Jujutsu Kaisen Zero, lá o Satoru Gojo, após ajudar o Miguel a sumir lá de Shinjuku, depois daquele desfile de 100 demônios que ele junto com o Gegege fizeram um genocídio, na verdade, era para ele ter sido condenado a morte pelo alto escalão, mas Satoru Gojo, por algum motivo que viemos a saber agora qual era, conseguiu ali passar um pano e deixar o Miguel voltar para a África sem nenhum problema para o lado dele, junto às escolas Jujutsu. E nós descobrimos atualmente que o Satoru Gojo fez isso para que o Yutokotsu, no final de Jutsu Kaisen Zero, pudesse ir até a África para treinar com o Miguel, galera. E assim foi, o Yuta foi enviado pelo Satoru Gojo para treinar com o Miguel. Retornou depois de um ano para participar dos eventos ali de confraternização entre as escolas de Kyoto e Tóquio, como foi afirmado para a gente, que a Rika fez uma bagunçona lá. E depois, o Satoru Gojo, mais uma vez, antes ali do começo de Jujutsu Kaisen, o oficial que nós acompanhamos agora, ele manda de novo o Yutokotsu para a África para procurar a corda negra do Miguel, ver se ele tinha feito outra corda, se tinha pedaços, resquícios da corda. E por que o Satoru Gojo tinha tanto interesse nessa corda negra, galera? Por que ele mandaria o seu aluno mais proeficiente para procurar essa corda, para estar junto com o Miguel? Fica muito estranho, fica subentendido que Satoru Gojo estava preocupado com alguma coisa, como ele já havia dito para o Tahime, que é sua amiga desde a adolescência, digamos assim. Ele havia dito que ele estava com um mau pressentimento. E essa cena só tem no anime, tá? Não tem no mangá, mas o anime mostra que ele estava preocupado com alguma coisa. Ele estava com uma sensação ruim, como eu já disse em outros vídeos aqui. Então, ele já mandou o Yuta para preparar lá alguma coisa especial e fazer ali o network com o Miguel para trazê-lo para o lado dos xamãs, como foi visto no capítulo 255, naquele flashback, não é verdade? E os demais preparativos que o Gojo fez, galera, junto com os demais professores e alunos da escola Jujutsu, foi lá nesse um mês de preparação da luta dele contra o Rei das Maldições. Ali, fora o Satoru Gojo conversar com a Utaime, com o Gaku Ganji para dar aquela upada, com o Jinichi para esconder com a sua barreira também a liberação de energia de Satoru Gojo, ele fora esse preparativo que ele fez, ele também com certeza, galera, participou dos preparativos de Kusakabe para poder organizar o campo de batalha e organizar também os próximos lutadores que viriam após ele cair. Ou seja, como foi mostrado para a gente no capítulo 255, naquele flashback onde o Larue e o Yuta tentam convencer Miguel a ir para o Japão para dar o golpe final no Ryomen Sukuna, ali fica claro para a gente que o próprio Satoru Gojo, porque foi ele que mandou o Yuta para lá, o próprio Satoru Gojo tinha certeza, praticamente 100% de certeza, que ele perderia a sua vida na luta contra o Sukuna. E por conta disso, o Yuta chega lá com o Larue e fala, cara, o Sukuna vai estar cansado após a luta contra Satoru Gojo e você vai dar só o golpe final. Por que o Yuta e o Larue falariam algo assim, galera, afirmando já que o Gojo iria perder? É que nem é o caso do Akashimu Rajimi, a galera já estava contando com o Riguruma depois, até o cara ficou bravo, pô, vocês estão falando que eu vou morrer então, que eu não tenho chances, é isso? É isso que estava acontecendo, Satoru Gojo, por mais que tinha ali 99% de certeza que venceria, tinha aquele 1% bandido, que poderia dar ruim, entendeu? Então ele já preparou os próximos lutadores e todo um planejamento ali junto com o Kusakabe, para saber ali qual seria o método de ataque após a queda dele no campo de batalha, galera. Ele fez todos esses preparativos junto com os xamãs, junto com os alunos, junto com os professores, para que sim, após a sua queda, eles juntos pudessem dar cabo de Ryomen Sukuna, usando não força bruta que nem ele usou, mas usando pura estratégia, porque é o que eles precisam, porque peito para deitar o Sukuna ninguém tem ali, galera. Precisa de estratégia, precisa ser um Batman para conseguir superar o Rei das Maldições. Então é por isso que eu digo, que o Satoru não mentiu na afirmação que ele fez, nas várias afirmações que ele fez, que venceria o Sukuna. Porque sim, se o Sukuna for derrotado pelas estratégias dos xamãs, que foi todo o preparativo de um mês antes da luta, Satoru Gojo foi a base para essa estratégia, ele que iniciou toda a estratégia. Então sim, seria por intermédio dele que o Sukuna seria derrotado, galera. Mas diz você, o que você acha? Acha que ele mentiu? Ou sim, faz todo sentido para se eles vencerem, o Satoru sim, os seus alunos vencendo o Sukuna, ele sim também partilharia dessa vitória com certeza. Mas deixa nos comentários a sua opinião, beleza? E é claro, chegou até aqui, não sai desse vídeo sem se inscrever não, galera. Já deixa a sua inscrição garantida e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen, tá? E agora eu estou trazendo alguns conteúdos de cinema, de HQs também, que você vai gostar. Se você é nerd raiz assim como eu, né? Fala sério. E é claro, larga o like para impulsionar esse vídeo para a plataforma e mandar para mais pessoas. Beleza, galera? Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E agora eu estou trazendo alguns vídeos de Jujutsu Kaisen, tá?